Olá, eu sou Marcelo Campos e esse é o programa Cidadania da TV Senado. Na entrevista de hoje eu recebo o juiz do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, Otávio Calvete. Nós vamos conversar sobre uma medida provisória que pode modificar os direitos trabalhistas de jovens aprendizes e de outros jovens que querem ingressar no mercado de trabalho. Otávio, primeiro eu quero te dar boas-vindas, obrigado por aceitar o nosso convite e participar do programa Cidadania. Muito obrigado, Marcelo, fico feliz pelo convite e fico à disposição para a gente debater esse tema que não é nada fácil, é bastante polêmico. É, está gerando bastante polêmica, mexe com direitos trabalhistas, um aspecto sensível da nossa sociedade e a gente pode começar essa conversa explicando os dois pontos principais dessa medida provisória que tem impacto sobre os direitos trabalhistas, principalmente sobre o programa Jovem Aprendiz e direitos trabalhistas daquelas pessoas que estão agora começando a sua vida no mercado de trabalho. A medida provisória, ela recebeu duas emendas que tratam desse tema que a gente está conversando aqui no Cidadania e ela institui um programa que é o Programa Primeira Oportunidade e Reinserção no Emprego e um regime chamado Regime Especial de Trabalho Incentivado, Qualificação e Inclusão Produtiva. Eu queria que você explicasse para a gente, sob o ponto de vista legal, quais são os impactos desses dois instrumentos, dessas duas emendas nos direitos trabalhistas da juventude. É, assim, é importante primeiro deixar claro o seguinte, que esses dois novos programas, o chamado PRIORI e o Regime Especial, o REQUIP, eles não são definitivos se aprovados no nosso ordenamento jurídico. Os dois vão ter um prazo de vigência máximo de 36 meses. Então, é como se fossem programas emergenciais para tentar solucionar a questão do desemprego maior, da falta de ocupação maior entre os jovens e também entre as pessoas com mais idade. E por incrível que pareça, mais idade para mercado de trabalho já é a partir de 50 anos, já existe essa dificuldade maior. Então, são dois programas que, durante 36 meses, poderão ser utilizados pelas empresas em prol desse público-alvo prioritariamente. Mas esses programas, eles não retiram do ordenamento jurídico, ou seja, eles não estão revogando o que já existe para, por exemplo, o contrato de aprendiz, para o trabalho de aprendiz. O contrato de aprendizagem, ele continua intacto na CLT, inclusive, a lei, se aprovada, ela deixa claro que o REQUIP, que é esse regime especial para a qualificação, ele não se confunde nem com a relação de estágio, da lei própria do estágio, nem com a aprendizagem. E isso é importante por quê? Porque o aprendiz, ele tem uma contratação obrigatória dentro de um sistema de cotas, que a empresa é obrigada a contratar. Então, me parece que a ideia foi a seguinte, olha, nós teremos dois sistemas paralelos que poderão auxiliar na inserção de jovens e a qualificação dos trabalhadores. Aquele que já existe, que é o obrigatório da aprendizagem, que as empresas vão ter que continuar contratando para preencher as cotas, e aquele novo agora do REQUIP, que seria um sistema paralelo, e aí sim, com a parte polêmica, que é sem vínculo de emprego, sem direitos trabalhistas, o trabalhador, na verdade, nem vai ser considerado trabalhador, é um prestador de serviço, porque a relação jurídica é uma relação civil, dentro desse regime especial, com alguns direitos trabalhistas clássicos, mas com praticamente nada do que a CLT assegura. Então, assim, depende muito de como você vê a questão. A gente pode ver a questão como um retrocesso, porque está destruindo o que já existe, ou criando uma alternativa mais barata, com menor carga de direitos para o que já existe, ou a gente pode olhar como algo para tentar apagar o incêndio pós-pandemia, porque as estatísticas mostram que, se os grupos mais vulneráveis para a obtenção de trabalho já eram jovens e as pessoas com mais idade, pós-pandemia isso ficou ainda mais difícil. Outro dia eu vi uma entrevista, uma pesquisa, cerca de quase 70% dos entrevistados com mais de 50 anos falam que a idade é um principal fator para não conseguir a reinserção no trabalho. Então, depende muito realmente de como se vê a questão. Agora, o reequipe é realmente mais agressivo nesse sentido, porque não há vínculo de emprego, não há a proteção da CLT. Já no priori, o priori é também diferente do que a gente tem hoje de contrato de trabalho, seria um contrato de trabalho especial, com alguns direitos afetados, mas também dentro desse ponto de vista que seria uma situação emergencial só por 36 meses, que poderia ser utilizado o programa, e uma questão muito importante, só para novos postos de trabalho. Essa restrição do priori é muito importante, porque a lei, se aprovada, não quer que haja substituição do trabalhador atual por um trabalhador do priori. Então, Marcelo, depende realmente muito de como você vê a questão e de como você imagina ser possível solucionar esse grande problema, que é a inserção do jovem e das pessoas que estão fora do mercado de trabalho com mais idade. As entidades ligadas aos direitos dos jovens e dos adolescentes, das crianças, têm questionado muito, têm se mobilizado de forma contrária a esses dois programas, porque, embora temporários, um dos argumentos que têm sido apresentados é que ele acaba incentivando a evasão escolar. Uma das medidas propostas é que dentro dessas cotas que você citou, que fica entre 5% e 15% da mão de obra de pequenas e médias empresas, eu estou simplificando aqui o entendimento da lei, esses 5% a 15% teriam que ser preenchidos por jovens aprendizes. E a categoria dos jovens aprendizes, ela vincula a iniciação no mercado de trabalho ou a participação no mercado de trabalho desses jovens à participação em algum curso técnico ou em que aquela pessoa esteja estudando. E abrindo essa possibilidade de um jovem participado, entrar no mercado de trabalho sem esse vínculo, cada jovem que entre, que não esteja no programa Jovem Aprendiz, ele pode contar para substituir um jovem aprendiz para cumprir essa cota. E esse é um dos aspectos que algumas entidades estão colocando como uma forma de incentivo à evasão escolar, porque a maior parte dos jovens que entram no mercado de trabalho sem estar concomitantemente em um projeto de estágio ou um programa de aprendiz, acaba abandonando os estudos. Você pensa o que sobre isso? Você concorda com esse ponto de vista? Então, eu acho assim que do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, eu não vejo esse perigo por um simples motivo, porque como essas duas formas de contratação não se confundem com a aprendizagem que já existe, as cotas têm que ser preenchidas por aprendizes, não tem outra possibilidade para a empresa. Então, a empresa não vai conseguir, a meu ver, dizer para a fiscalização que as cotas já estão preenchidas através de trabalhadores contratados pelo PRIORI ou pelo RECIP. Eu, assim, se tivesse que analisar essa questão, eu não teria dúvidas no sentido de que são duas coisas diferentes. Agora, obviamente, o que pode acontecer é a empresa direcionar os seus esforços para utilizar esses programas e não preencher as cotas na prática, ou seja, uma situação de mercado. Ele pode pensar, bom, eu não vou ficar procurando aprendiz porque eu posso usar isso aqui e eu vou gastar menos, e aí eu vou conseguir uma mão de obra mais barata. Será que nesse caso o barato não sai caro? Pois é, o barato pode sair bastante caro, porque a lei também é clara, se for aprovada, de que a má utilização, a utilização em fraude, vai gerar o vínculo de emprego, com todas as consequências do vínculo de emprego e as sanções cabíveis, inclusive a parte toda administrativa, das multas, da autuação. Então, assim, sempre há o perigo da má utilização de um instrumento, mas a ideia é de que, de fato, não haja essa mistura. No RECIP, o projeto de lei é expresso. O RECIP não se confunde, repito, com estágio e com contrato de aprendizagem. Então, assim, o perigo de substituir, eu acho pequeno, juridicamente. Agora, na praxe, eu não sei se uma empresa vai se arriscar, pode acontecer. Desse ponto que a gente levantou agora, você citou essa possibilidade de multas, caso o programa seja usado de uma forma inadequada pelas empresas, pelos empregadores. Tem um ponto que eu gostaria de perguntar. A Constituição, no artigo 7º, como trata ali dos direitos dos trabalhadores, ela proíbe o trabalho ao menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz com 14 anos. Ainda que a medida provisória esteja propondo uma medida excepcional por prazo indeterminado, o fato de ser conflitante, aí, se eu estiver errado, por favor, me convida, eu não sou do direito, mas é o entendimento do lei. Se existe esse conflito com esse artigo da Constituição, com uma determinação da Constituição, isso não pode gerar uma insegurança jurídica futura e aí acabar gerando, mais adiante, ações trabalhistas e ter impacto também na Justiça do Trabalho? Criando insegurança jurídica para o empregador. Esse é um dos pontos que tem sido discutido também. Eu acho que não por esse motivo, porque esse motivo da idade mínima, tanto o Priore quanto o Requipe, eles elegem como público-alvo pessoas a partir de 18 anos. Então, assim, menor de 18 anos não vai poder ser contratada nem pelo Priore nem pelo Requipe. Então, quanto a esse aspecto, não. Agora, a insegurança jurídica pode surgir como já acontece normalmente com todo o contrato na área trabalhista que é excepcional e que foge da formatação tradicional da CLT, que é a alegação de fraude. Então, assim, vai ter gente alegando que, apesar de ser sido contratado pelo Priore, na prática trabalhava igual a todo mundo, que não fazia qualificação e por aí vai. Porque o mote desses dois programas, e os nomes já dizem, é conseguir inserir essas faixas que estão em maior dificuldade de obter trabalho, mas sempre atrelado à qualificação. Esse aspecto é muito interessante dos dois programas, porque o Priore, o empregador, ele fica vinculado a dar essa formação inicial ou a qualificação profissional, e no Requipe acontece de forma semelhante à aprendizagem. A gente vai ter uma entidade específica, especializada em qualificação profissional, o Sistema S, o Senai, o Sesc, etc., que vai ter que oferecer cursos e vagas para o beneficiário do Requipe para fazer a formação profissional dele. Então, assim, é outro aspecto que é positivo, porque é uma ideia de que não é só para dar um trabalho de baixo valor para o tomador dos serviços. É para dar um trabalho, num momento de emergência, pegando essa pessoa que não está conseguindo ocupação e ela vai sair dali com uma qualificação profissional. Então, ela sai melhor do que em trobo. Tanto o jovem, que é o principal perigo para a questão da aprendizagem, mas a gente também não pode esquecer das pessoas com mais idade que estão fora do mercado formal. Essa pessoa precisa ser reincluída e ter uma qualificação para poder continuar, que é muito importante, sem dúvida nenhuma. Um outro aspecto que tem sido também bastante questionado, que tem sido algo de reclamação por parte da sociedade civil em relação a essas propostas, é a falta de discussão. No caso, elas são emendas a uma medida provisória. E uma medida provisória, ela tem um processo de aprovação mais rápido, é uma outra forma de elaboração da lei. Eu queria que você comentasse um pouco desse ponto para a gente explicar para as pessoas que estão assistindo a entrevista a diferença de um projeto de lei que nasce no Congresso Nacional por iniciativa da Câmara dos Deputados ou do Senado e de uma medida provisória. E se a medida provisória, de fato, é um instrumento adequado para essas propostas legislativas, especialmente no que diz respeito à questão dos direitos trabalhistas dos jovens. É claro, vale ressaltar essa colocação que você fez, que o projeto, as propostas legislativas, elas também visam a reinserção de pessoas com mais de 50 anos, que a gente sabe, a realidade mostra, os dados mostram, têm maior dificuldade de reinserir no mercado de trabalho, especialmente num período como esse. Mas, voltando à pergunta, a diferença entre medida provisória e um projeto de lei no seu rito normal e se a medida provisória, no seu ponto de vista, é um instrumento adequado para essas duas propostas, do PRIORI e do RECIP? Então, só para completar a informação primeiro, Marcelo, o RECIP é bom lembrar que ele é para os jovens, mas ele também tem como público-alvo pessoas que estão fora do mercado há mais de dois anos, fora do vírgula formal. Então, o RECIP ainda é mais abrangente, não é só para 50 anos acima, não. Aí, ao PRIORI, o RECIP acaba sendo mais abrangente e ainda alcança as pessoas de baixa renda, que estão nos programas federais de transferência de renda direta, tipo Bolsa Família, etc. Também pegar esse pessoal que é enquadrado assim. Agora, quanto à questão específica de fazer isso tudo através de emendas num projeto de lei de conversão de medida provisória, a gente tem que separar dois aspectos. Tem um aspecto jurídico e aí do aspecto jurídico é adequado, porque está previsto no processo legislativo. Então, é legítimo que se faça assim, então, é uma questão de conveniência, oportunidade do Congresso e dos seus integrantes encaminharem a situação nessa modalidade. Mas, assim, diria que como alguém da área trabalhista, que tem sofrido bastante com medidas provisórias, ainda mais que várias delas acabam não sendo nem analisadas pelo Congresso, a nossa percepção, não, aí é uma percepção pessoal e de conversas com colegas, é de que o ideal seria um processo mais lento para fazer o debate de forma mais tranquila e evitando algo que já aconteceu no passado. Nós tivemos algumas medidas provisórias no passado que receberam tantas emendas e trouxeram tantos outros temas na hora de converter em lei que o Congresso acabou nem pautando a análise da medida provisória original e que era importante, era importante ser mantido pelo menos o texto original. Então, assim, o único medo que eu tenho quando acontece esse tipo de procedimento, além de não permitir um debate mais extenso, por mais tempo, pelo menos, é que essa quantidade de novidades acaba levando a uma decisão política de nem examinar a MP, porque aí cai tudo, e aí no que cai tudo cai o que era também o essencial, que no nosso caso aqui da MP1045 seria justamente o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. Então, esse perigo eu acho que a gente poderia evitar, mas foi o caminho escolhido, e é um caminho válido, legítimo, agora é ver se o Senado vai ratificar o entendimento da Câmara ou não, se vai modificar essas novidades da conversão da medida provisória. É importante lembrar de dois aspectos colocados. em relação à medida provisória, lembrar que a medida provisória inicialmente ela iria prorrogar o que seria o que foi chamado de medida provisória do bem, iria prorrogar um programa emergencial de manutenção do emprego e renda em virtude dos impactos da pandemia. E a inserção desses outros temas, dessas emendas, isso atrasa a aprovação da medida provisória. Então, o programa emergencial de manutenção do emprego e renda está num limbo jurídico? Eu estou fazendo aqui até uma pergunta. E aí, outra coisa que eu queria que você comentasse, a medida provisória, quando ela chega na Câmara dos Deputados, quando ela chega no Congresso Nacional, ela já está valendo como lei? E aí, no caso, tendo a emenda, essa vigência, vale ou não vale? É uma pergunta que eu acho interessante a gente fazer aqui também. Sim, a medida provisória, a partir do momento em que ela é publicada, ela já tem eficácia, ela já produz efeitos. Então, está valendo a medida provisória pelo prazo dela, que pode ser de até 120 dias. Aí, o Congresso aprecia a medida provisória num regime mais rápido, um regime que é mais curto do que um projeto de lei normal, para deliberar se aquilo que constava da medida provisória, deve virar lei e aí se eternizar desta forma. E aí, nesse procedimento de conversão, é que acontece as possibilidades de mudança do texto original, de inserção de novas matérias, mas está valendo. É importante deixar bem claro que o programa emergencial de manutenção de emprego e de renda está valendo, porque a medida provisória não caiu. E aí que eu falo do grande perigo. Às vezes, como está difícil discutir priori, reequipe, programa também de trabalho voluntário social e aí alterações que vieram na CLT sobre jornada, mudança de duração do trabalho de pessoal de Minas em subsolo, gratuidade de justiça, são tantos temas que vão surgindo que às vezes a decisão política como foi no passado é, olha, deixa caducar. Dificulta o consenso, né? Isso, depende muito do consenso. É realmente a questão de oportunidade política, deliberação do Congresso que a gente respeita. E aí esse é o grande risco, né? E aí se o Congresso não apreciar a medida provisória dentro do prazo, o que que acontece? Ela, dali em diante, ela perde a eficácia. Então, ela só valeu pelo período em que ela estava publicada até o prazo máximo de apreciação pelo Congresso Nacional. e isso gera muita insegurança jurídica, sim, porque vai e volta, vai e volta. Quem tiver curiosidade, é só entrar no texto da CLT hoje que você vai ver quantas idas e envidas de artigos riscados. Medida provisória, depois risca tudo, volta aí, medida provisória, risca tudo. É um exercício, assim, para o leigo compreender quantas idas e vindas a gente passa quando uma medida provisória acaba não sendo apreciada pelo Congresso. para quem quiser fazer essa pesquisa é simples, gente. Se você entrar no Google, digitar lá Consolidação das Leis Trabalhistas ou CLT, que é o Decreto-Lei 5.425. Agora eu me perdi aqui. O número de... Olha que eu trabalho com... O número... Eu trabalho com ele a 30 anos. CLT, se digitar CLT no Google, vai aparecer a página do Palácio do Planalto com a lei e daí lá tem todo o texto com todas essas modificações marcadas lá. É um bom exercício para conhecer a nossa legislação. E falando... Eu estou com o número aqui, Marcelo. Qual o número da... Por favor. É o Decreto-Lei 5.452 de 1º de maio de 1943. E Getúlio Vargas assinou a CLT por curiosidade histórica no estádio do Vasco da Gama, para quem não sabe disso. Eu sou flamenguista, mas o registro histórico está feito. Olha aí, para a torcida do Vasco da Gama que está aí que o Decreto-Lei 5... 5.452. 5.452. O Decreto-Lei 5.452 que instituiu a consolidação das leis do trabalho assinado em 1º de maio de 1943 no estádio do Vasco da Gama pelo então presidente Getúlio Vargas. Otávio, já que a gente está falando de legislação, trazendo aqui inclusive um pouco de informação histórica também sobre as nossas leis. Vamos encerrar a entrevista. Eu quero fazer uma pergunta que eu estou fazendo aos nossos convidados. No seu ponto de vista como juiz, como cidadão, o que é cidadania? Então, eu vou responder como juiz, porque para mim, e eu acho que essa é a minha grande missão, é garantir que cada um possa ter acesso e possa exercitar os seus direitos na medida em que é estipulado pelo ordenamento jurídico. Eu acho que essa é a grande missão do juiz, claro, sempre fazendo uma aplicação, uma interpretação desse ordenamento jurídico conforme o juramento de posse, que é observando a Constituição e as leis do país. Eu acho que, para mim, esse é o grande mote, de ser magistrado e é o que eu procuro fazer no meu cotidiano. Bom, eu convido você que assiste às entrevistas do Cidadania a também responder essa pergunta. O que é para você cidadania? Você pode responder pela ouvidoria do Senado, pode acessar o site e responder no formulário da ouvidoria senado.leg.br barra ouvidoria ou telefonando para o 0800-061-2211. A ligação é gratuita, você pode entrar em contato com a ouvidoria do Senado e dizer eu quero responder o que é cidadania e peça que essa resposta seja encaminhada para o nosso programa. Eu quero ler aqui para os nossos espectadores o que você pensa sobre cidadania. Otávio, o tempo da nossa entrevista está chegando ao fim e eu quero agradecer mais uma vez pelas informações que você trouxe aqui sobre essa medida provisória MP1045 que trata de questões das relações trabalhistas no âmbito da pandemia da Covid-19. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e pelo seu tempo. Marcelo, eu fiquei muito feliz de participar, espero que o programa consiga passar para as pessoas além de tudo, além do conhecimento sobre essa matéria, um pouco de calma também, porque hoje qualquer novidade as pessoas já ficam logo em pé de guerra e é preciso primeiro a gente estudar, analisar, refletir para poder emitir uma opinião segura sobre o tema. Muito obrigado pela oportunidade. Eu aqui agradeço em nome de toda a equipe da TV Senado e agradeço também a você que chegou aqui até o final da nossa entrevista. Convido você a assinar o canal da TV Senado no YouTube e também a seguir as redes sociais da TV Senado. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Central da Nieves. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto